O ministro até já pediu desculpas, deve ser motivado pelo prêmio que o filme Parasita ganhou, grande vencedor do Oscar 2020, filme sul-coreano, que mostra a questão do preconceito em relação às diferenças sociais. Mas a palavra Parasita é muito forte, significa que você vive às custas de outro. A Parasita fica ali na planta, tirando a seiva que essa planta produz. Ela não se esforça para produzir nada. Então o termo que o ministro Paulo Guedes usou para classificar a categoria dos servidores públicos foi realmente muito forte e injusta, tanto que ele chegou a pedir desculpas. Mas a questão é outra, a questão é a gente avaliar que papel tem o serviço público, e o servidor público em uma sociedade moderna. É da característica do próprio serviço público, da forma que ele atua, da forma que ele funciona, de ter um peso, um número de pessoas muito maior do que, por exemplo, em uma atividade privada. Geralmente, por uma mesma atividade, se você pegar o serviço público e o serviço privado, o serviço público tem o dobro de pessoas para fazer a mesma coisa. Devido a esse tipo de característica do serviço público. Tem uma carreira, tem o servidor público, não tem um horário flexível, você não tem adaptação, não tem rapidez de resposta. Então você sempre tem que trabalhar com uma margem de folga muito grande, que não acontece no serviço privado. No serviço privado, para o empregado tirar férias, tem que ter a concordância do empregador. Ele pode dizer, ó, esse bem não vai dar não, fulano, estou precisando de você. No caso do serviço público, o funcionário marca e vai tirar férias, como combinado. A licença dele é maior, o tipo de carreira é completamente diferente no setor privado. No setor privado, se a situação da empresa não está boa, ele vai dar o reajuste do salário da inflação e olha lá, vai acompanhar o salário mínimo. Serviço público, não. Tem uma carreira, uma carreira pré-estabelecida, você tem aumento até por tempo de serviço. E até faz um certo sentido, porque esse aumento automático significa que não tem gerência política sobre a carreira do funcionário. Ele pode ser promovido por mérito, enfim, pela sua avaliação, mas também nenhum governador, prefeito, seja lá quem for, pode interromper a carreira desse funcionário porque não gosta dele ou pode usar uma só panelinha. Tem uma forma de remuneração, de reajuste, também automático. Não precisa ser anuênio, coencoênio, triênio, mas tem que ter realmente uma forma de reajuste. Então, a questão do serviço público não é que ele seja ruim, sim. Ele tem essa característica. Você não pode fazer com que o serviço público funcione nos mesmos moldes do serviço privado. Daí a ideia de tudo que a gente puder transferir para uma atividade privada é melhor. E concentrar no serviço público aquilo que ele tem que fazer mesmo. A justiça, por exemplo, não tem como substituir a justiça. O papel da segurança pública, da defesa nacional. Você não pode contratar um exército de mercenário para defender o país. Não existe isso. Fiscalização e outras coisas que são típicas do Estado. Você não pode terceirizar. Mas o que você puder transferir para o setor privado é melhor. Então, o que acontece? Eu estou falando desse tema polêmico em função da carga pesada que se tornou a folha de pagamento do serviço público e a previdência do servidor público. Nas 27 unidades da federação, hoje, isso é um levantamento recente, acho que o Jornal Globo é que fez, 10 unidades da federação hoje têm mais funcionários inativos, que se chamam inativos, a gente não usa o termo aposentado para o servidor, do que o funcionário nativo. E quase sempre as regras de remuneração do funcionário nativo acompanham a regra de remuneração do funcionário nativo. Então, você cria uma promoção numa carreira aqui. O funcionário inativo, porque ele não é aposentado, ele é inativo, ele acompanha a mesma regra do serviço ativo. Então, a folha, ela cresce, mesmo que você não expanda o número de funcionários públicos. Você tem o mesmo número de funcionários, você até reduz e a folha não para de crescer. No governo Fernando Henrique e depois, também a partir daí, dos governos que sucederam, foram criadas regras para limitar um pouco o crescimento da folha e segurar esse aumento quase que orgânico que acontece, vegetativo, da folha de pagamento do serviço público. Então, se estabeleceu, por exemplo, um teto para a folha, ela não pode passar de 60% da receita corrente líquida. Ou seja, de tudo que você arrecada, transfere ali para estados, municípios e tal, transfere uma receita que sobrou, a folha, considerando também os aposentados, não pode passar de 60%. E aí, para diminuir isso, se criou também fundos de previdência que saem da folha e passam a arcar com as despesas dos servidores inativos, porque se mantendo esse limite estava quase sendo impossível, seja para a União, para os estados e para o município. Então, você fica, só a folha de pagamento já absorve 60% da receita líquida, você fica 40% para tudo o resto. Mas, como hoje o setor público terceiriza muitas atividades, na verdade ele acaba gastando mais dinheiro também pagando salários indiretamente, ou ele contrata uma organização social, enfim. Então, salários e aposentadorias, previdência, absorvem, chegam a absorver 90% da receita de CMS de algum estado. Aí não dá, o estado tem que fazer investimento, tem investimentos, uma pontezinha sobre um córrego. Quem é que vai fazer? A comunidade vai se juntar e fazer? Pode até fazer uma contribuição de melhoria. Mas, normalmente, isso é tarefa do setor público, você paga impostos para isso, para asfaltar uma rua, para fazer uma drenagem, para iluminação pública, para melhorar os corredores de transporte, as vias pelas quais a gente passa, sistema de saúde, pronto-socorro. O socorro quase sempre é uma tarefa pública, que é uma coisa de emergência. Qualquer um pode bater, recorrer a isso. Você tem que funcionar bem. Corpo de bombeiro. Eu, pelo menos, não conheço nenhum corpo de bombeiro terceirizado. É uma coisa típica do setor policial. E você tem que fazer a manutenção, armamento dos sistemas que controlam a segurança, carros, veículos, mobilidade. Tem que pagar o rancho dos policiais que ficam lá em prontidão, etc. Então, você tem um volume de despesas que o que sobra não cobre. Então, vai cair cortando. Tem que fazer investimento, não faz. Tem que fazer manutenção, não faz. Tem que ampliar um certo serviço, um hospital, não faz. Tem que criar uma escola nova, não faz. E, de uma maneira geral, a qualidade do serviço público vai se deteriorando, vai deixando a população frustrada. Aí, a alternativa é aumentar o imposto. A reação da sociedade é sempre negativa. Você começa a querer fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, não paga imposto, só nega. Ah, eu não vou pagar imposto, não, porque eu não tenho serviço em troca. Então, isso é muito ruim. Então, voltando ao início da nossa conversa aqui, o ministro foi muito infeliz no sentido de usar esse termo parasita, mesmo que tivesse homenageado o setor com o filme que ganhou Oscar, mas porque o serviço público é necessário. Qualquer lugar do mundo tem serviço público. Não existe 100% de uma sociedade sem serviço público. Não existe isso sem nenhum serviço público. 100% privado. O servidor público merece o reconhecimento da sociedade. A sociedade tem que compreender que é uma atividade diferente. O servidor público, muitas vezes, tem uma função exclusiva. Ele não pode exercer outra atividade. Tem que ter uma dedicação exclusiva. Ele não tem hora extra. Ele não tem fundo de garantia. Enfim, tem certas características que a gente tem que respeitar e reconhecer. Agora, tem que dimensioná-lo no tamanho correto e que seja útil para a sociedade. Isso vai ser bom para todo mundo. Para quem está no setor público e para quem está fora do setor público. O ano funciona. O ano funciona. Ele não tem o remercie, então, Ge долго de lote. O ano funciona. Ele não tem o remercie. Missingção de מע olduğu na cidade. É só isso. Então,166 em si você está lá. O ano DEGRA!